Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o Lucas aí, Tô Adão. Dá um aí, Tô Adão. Falou, véi. Tô Adão, hoje temos 900 dólares, 900 bonus points, eu pedi pro gringo aqui, porque olha aqui o que chegou, Tô Adão. Cara, chegou as novas caixas de bonus points. Olha essa caixa do Zayu. Ela veio no lugar da do Fallen. Olha só o que tem, cara. Eita, Brula. Olha aqui, não, olha isso daqui, olha isso. Ah, não é? Olha isso, mano. Então hoje a gente vai fazer o que, Tô Adão? Já vou falar, já vai vir a Lightning Strike. Vamos abrir os dólares primeiro, pra gente pegar mais bonus points, pra gente conseguir abrir mais caixa. Vamos em tudo essas que tiver mais bônus aqui, ó. Qual que a gente começa? Felipeira? Primeira caixa é minha. A próxima é sua, vamos ver. Cara, Felipeira, essa luva aqui já veio primeiro umas duas vezes, podia vir, cara. A gente vai conseguir muito bonus points. Cara, pessoal, hoje eu não tô nem pra ripar. Eu tô abrindo pra conseguir bonus points, então a gente vai vender, ficar abrindo até conseguir muito bonus points, cara. 137 prejuízo, beleza. Tô Adão, calma. Caraca, R$200,00, deu dois bonus points. Aí não, velho. 10 caixa de sua. Bora. 46. Mais um bonus points. Não sei se pagou, acho que não. Não. Nossa, deu, foi horrível. Hum, a caixinha... Aí desicou. Qual? Abra essa semana, não. Essa última aí? Essa. Cara, eu tive azar nela, quase repei na hora que eu ganhei essa xileta aqui, ó. Vamos ver, foi o Injector. Faca, 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 faca. Do lado de 3, ó. Nossa, aí meme, hein. Nossa, deu ruim. Nossa. 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 Fereza 50%. Não, tá bom, vai, vai. Eu vou exorlar coca agora, hein. 5. Bora lá. 5 exorlar coca. 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 Ó, essa P90, cara. Essa... Hum, quase a faca, cara. Tá bom, 95, profitão. Não, profitão nada. Tá. Ué. Qual, tá bom? Saulo. Saulo. 5 Saulo, bora. Olha, Marble Fade. Vai salvar a dopla aí, vai? Marble Fade. Eu sou mais humilde dopla. Ah, meu Deus, passa. Aí, Fefe. Uou. Falei. Caralho. Nossa senhora. Te amei, veio. Te amei, mano. A humildade veio. Cara, eu até bati no microfone. Será que tem que virar clipe pro TikTok, tá? Bora. Ah, meu Deus. Queita, meu microfone até caiu. Calma aí, pessoal. Caraca, velho. Bora, bora. Minha cal, né? BRD, vai. Podia vir outra medusa no BRD, hein? Já mesmo. Vamos ver. Caralho, eu não falo mais nunca. O Sanagaf tem mó cara de ser mó cara, né? Tem nunca? Hum, tem dólar. Ai. Qual? 5 cachorros. 5 cachorros, bora lá. 2 facas de novo? É, vai virar uma lua agora. Joe Murphy. 2 luas, vai. Essa daqui, ó. MP9 é cara. Nossa, se tivesse ficado na AUG, tá? A MP9 acho que paga. 29. Paga o caralho. Só ela pagou. Vamos duas rápidas. Vai, vai, vai. Não, é. Temos 80. Vamos essa daqui? Duasinha, bora. Rápido ou lento? Ah, lento. Olha essa daqui, ó. Lento. Ai, eu fui rápido, ó. Miss-click. Ah! Não paga. Não paga o outro, não. Cara, temos quanto no inventário? Eu acho que... Não, não vai. Mano, a gente ganha 12 bonus points. É muito difícil. Vai, bora logo pra lá do Zayu? Bora. Vamos ver essa do Chilo só pra gente ver. Olha essa caixa, véi. Que interessante. Tem arca dourada, hein? É, a casinha dourada. Mas a outra tem muita coisa cara, véi. A outra, nossa. É festas que é um... Vamos ver essa daqui dos... Não é mais simple. É S2. Ó, essa daqui também interessante, tá? Ó. Só fiquei triste lá do Fallen, né, cara? Mas o Fallen também teve seu reinado aqui no CSConet. Tem a do Monese agora e a do Bip. Vamos ver, Monese. Ah, mais humilde. Só que, cara, não tá ruim, não. Tá bom. Tá. É que bonus points, pessoal, pra ir em operação. Tá tendo operação, fala nisso, ó. Tá tendo operação. Interessante. Dá pra ganhar bonus points. Interessante mesmo. Eu não vi que tava tendo operação. Vou até gravar um. Quanto que acaba? Minha idade. Três dias. Ah, tá ruim não, pô. Não tinha visto. A gente já deve tá fazendo uma semana aí. Olha aqui que... Nossa, ó. Bora, todão. Bora. Pra finalizar, pessoal. Dano bom, dano ruim. Vai finalizar aqui. 666. Só vai. Bora, Zayu. Manda uma skin de 3 mil dólares. Vai ganhar uma faca agora. Mil... Essa é 60 e poucos dólares. Não. Essa é 60 e poucos dólares. Cara, deu muito ruim. Deve ser o estado dela. Nossa, deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Dá pra vir mais uma. Nossa, deu muito ruim, cara. Passa, passa. Nossa senhora. Reprovada. Nossa, sai daqui, Zayu. Reprovada. Nossa, Chilo do céu. Salva a gente, Chilo. Dá uma faca aí, Chilo. Uma Flip Lorde. Uma Cagode. Pode devagar, vai vir coisa boa. Ó, ó. Totalmente. Cara, se passa e a gente tivesse abrido só a Chilo, tinha dado muito melhor pra você levar o Chilo, cara. Dá não, pessoal. Horrível a caixa do Zayu, cara. Monezi. Luva. Uia. Tá. Uma banana. Aí é de ferrar. Mano. Prejuízo. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vai. 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 Tudo nada, tudo nada. Bitcoin. É a Bitcoin. Bora, Daldão. Essa caixa aqui é muito bom abrir ela. Ela é muito ruim ao mesmo tempo, cara. Vai. Vai ganhar Doppler. Esse preço dela aqui eu já... Nossa, para na FreemSert. Ó, fosso... É, se fosse antigamente... A Blue Fosso, ele paga pra caralho. Sim, só que essa daqui antigamente tinha zerado a vida. Cara, aumenta a Blue Fosso, né? Não. 3,31. Eu vim em diário de... Quando eu tinha, eu vim em diário de 1.500. Não. Não, tá mais barato. É que depende do estado também, né? Não. É, foi canelo. Vamos ver. Ué, Navajer trollou. É... Hyperbitch, qual estado? 30, 21. É. Tá, deu ruim mesmo. Vamos ver. Talon. Talonzinha, talonzinha. Ó. Uuuh. Cara. Você não viu o que passou na direita lá em cima? O que? A fade devagarzinha. A outfade. Nossa. Cara. Guys, hoje é tudo nada. Não, não. Tudo nada. Vamos. É loucura, cara. Hoje é o dia de loucura. Só vai, cara. Aí vem essa talon aqui. Se vir essa talon, você vai noito, eu para. Perception, então. Nem se fala. Vai, vai, vai. Luva, 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 luva. Meu Deus. Vai ficar nova aí? Nossa. Nossa. Uuuuuh. Nossa, fomos ripada ao vivo. Meu Deus. Ela freou, cara. Nossa. Ela freou, cara. Ela freou, cara. Aí não, cara. Ela freou, cara. Ah. Um Slauter. Não paga. Paga, sim. 57? Ah, pô. 29, não. 70, na verdade. Ela só paga, sim. 22. Vai para essa Asmoaveia? 10 dela? Essa, bingo. Caralho, aumentou de preço. Ah, tá. Bingo. É a bingo, né? 11 dólares. É, sim. É, não. Perdemos 4. E a Vice? Essa daqui é antiga, tá? E a Vicezinha. Eu sei, né? Eu já profitei poucas ganhas. Carambit. Carambit continua aí. Olha essa. Uuuuuh. Meu Deus do céu, cara. Desculpa pelo latim do cachorro, que eu só estiver escutando aí. Cachorro é de lascar, mano. Só começar a gravar. Tinha um deserto, será que era parecido? Será que valia uma grana preta, cara? Eu ainda vado. Gente, quem é não? Oh, Sputnik? Caralho, de deserto feio é essa, cara? E dois pétalos pra finalizar aqui. Essa daqui, ó. O que eu confio meti? Eu chamo ela, foi quase. Fosse com um pouco mais de... Guys, pra finalizar, o que vim eu fico? Vamos ver. 400? Cara, cadê? Cadê ela? Cadê ela? Não, não, não. Sai fora. Não. Faz tempo que ela não me tira o dinheiro. Ó, tem arma nova aqui, pô. É, vai arragar mais dinheiro. Olha esse SG aqui. Ah, faz tempo que essa caixa não me tira o dinheiro. Vai, pra finalizar, pessoal. Faz muito tempo que eu não ganhei uma Fire Serpent, cara. Muito tempo que eu não ganhei uma Fire Serpent. Muitos meses. Um ano, Spar. Vamos ver, velho. Vamos ver, vai. Fire Serpent, Fire Serpent, Fire Serpent. Meu Deus do céu. Ai, ai. Manos, é isso. Quem gostou, puder deixar que larga. E eu avisei. Ah, Lula. Meu Deus do céu. Como que a gente quer abrir uma caixa que chama Lula, cara? Lula, cara. E não quer ser roubado. Ó. Tem política. É isso, guys. Valeu. Falou. Um abraço a todos. Formulado na descrição. É nóis. Valeu.